Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes novos da minha coleção Eu amo perfume, então sempre que eu posso eu tô comprando um novo pra mim Não sou aquele tipo de pessoa que usa um único perfume a vida toda E tem aquela fragrância com uma marca registrada, sabe? Eu sou daquele tipo de pessoa que faz coleção de perfume mesmo Eu amo demais, então eu tenho vários Já até gravei um vídeo pra vocês aqui no canal da minha coleção de perfumes Quem não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui em cima pra assistir E vou deixar também aqui no box de informações Se você gosta desse assunto também, se você ama perfumes como eu Tenho certeza que você vai gostar de assistir esse vídeo aqui e o outro vídeo da coleção também Bom, antes de começar a mostrar pra vocês os meus perfumes novos aqui nessa coleção Se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve Clicando nesse botão aqui embaixo escrito em inscrever-se Aproveita também e ativa as notificações do canal clicando no sininho aqui embaixo Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo E já clica no gostei também pra não deixar lá pro final do vídeo e acabar esquecendo E agora vamos lá ver os meus novos perfumes Vem comigo! Bom gente, os perfumes novos da coleção chegaram e eu não resisti, já comecei a usar E esse primeiro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Scandal by Night do Jean Paul Gaultier Que é maravilhoso! Esse perfume deixa rastro, ele tem uma projeção e uma fixação incríveis E ele é eau de parfum Esse próximo que eu vou mostrar pra vocês agora é o Pink Sugar da Acolina Que é um eau de toilette Esse perfume, apesar de ser um perfume mais antigo, eu ainda não tinha na minha coleção Então adquiri ele também O próximo é um perfume conhecido, é o La Vie et Belle da Lancome Ele é eau de parfum e eu queria muito esse perfume aqui Porque eu sou apaixonada por essa fragrância Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora é a minha paixão dos últimos tempos Que é o Miss Dior Absolutely Blooming Ele é eau de parfum e ele é muito gostoso Que fragrância maravilhosa, que fragrância incrível e marcante E pra finalizar o nosso vídeo, o último perfume novo na coleção é o Insolence da Guerlain Que é esse eau de toilette super levinho, maravilhoso Ele é um floral frutado muito gostoso E esses são os perfumes novos da minha coleção Me conta aqui nos comentários se vocês também têm esses perfumes Se vocês gostam Me deem sugestões também de novos perfumes Porque eu amo conhecer fragrâncias novas E se vocês quiserem que eu faça resenha de algum desses perfumes aqui É só me deixarem saber aqui nos comentários Se vocês também quiserem resenha de algum dos perfumes que eu mostrei no meu vídeo de coleção de perfumes Me contem aqui que eu vou amar gravar esses vídeos de resenha pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!